Música Zuara é uma cidade portuária do noroeste da Líbia, capital do distrito de Nukat Al-Khams e possui cerca de 45 mil habitantes. Grande parte deles é de muçulmanos verberes. Não há igrejas e, de acordo com o Joshua Project, não há seguidores de Jesus entre eles. Por ser uma cidade costeira, Zuara atrai pessoas que desejam atravessar o mar Mediterrâneo em busca de melhores condições de vida na Europa. Porém, enquanto ali aguardam, sofrem pela falta do que é básico e a cidade enfrenta altos índices de criminalidade. Bastas reservas de petróleo fizeram da Líbia uma das nações mais ricas da África. Mas quase um terço de sua população vive hoje na pobreza. A morte do ditador Gaddafi em 2011, durante a Primavera Árabe, trouxe novos conflitos. Foi prometido um Estado democrático pluralista. Mas, em vez disso, o país foi ainda mais dividido pela guerra. Numerosos portos de petróleo foram capturados por milícias e o Estado Islâmico encontrou refúgio em meio a essa enorme instabilidade. Ataques violentos e atentados suicidas trouxeram mais morte e destruição. A Constituição Interina de 2011 estabelece o Islã como a religião do país e acharia como a principal fonte de legislação. O Código Penal prescreve punições severas por ataques ou insultos contra a religião. Devido à instabilidade política, muitos seguidores de Jesus são submetidos a um tratamento violento e degradante. Ocupando o quarto lugar no ranking dos países que perseguem os cristãos, o domínio do Islã recebe explícito reconhecimento constitucional, enquanto os antigos ensinamentos do cristianismo foram quase completamente apagados. O pequeno grupo de líbios cristãos mantém a fé em segredo. Eles são proibidos de participar de cultos em igrejas oficiais. O número de crentes de origem muçulmana é muito baixo, mas, com o surgimento de programas de TV e sites cristãos em árabe, o interesse por Jesus e pela Bíblia tem aumentado. Mas quem deixa o islamismo para seguir a Cristo enfrenta uma imensa pressão por parte da família e da comunidade. Se compartilhar sua fé, provavelmente será denunciado, preso e enfrentará punições violentas. Sequestros e execuções são sempre uma possibilidade para eles. Oremos para que Deus traga estabilidade para a Líbia por meio de um governo que se esforce para cumprir a lei e tornar a nação um lugar melhor. Deus mantém em suas mãos o coração dos reis. Para que Jesus se revele ao povo muçulmano da cidade de Zuara, que o Espírito Santo toque o coração deles, tornando-os receptivos ao Evangelho e que movimentos de discípulos surjam entre eles. Para que o Senhor chame pessoas dispostas a ir a Zuara e testemunhar do Evangelho de Cristo ao povo dessa cidade. Pelos crentes que precisam manter em segredo a sua fé em Jesus ou enfrentar possíveis prisões e até mesmo a morte. Peça que Deus lhes dê momentos calorosos de comunhão com Ele para que, até 2030, 10% dos muçulmanos em Zuara se tornem seguidores de Jesus. Amém. 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 Amém.